Olá, pessoal! Hoje vamos vestir nosso bebê e seu animal de estimação, Ruby! Vocês querem nos ajudar? Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Lily! Olá, Ruby! Vejo que ultimamente vocês gostam muito de brincar juntas! Uau, Lily! Você perdeu o balão! Lily, não chore! Podemos pegar outro? Você conhece bebês chorões? Você me lembra muito eles! Eu tenho uma ideia! Podemos vestir Ruby e você como eles! Que legal! Esses são os pijamas dos bebês chorões! Lala, o rato! Coney, Lady, a joaninha! E Dote, o dálmata! Se sair Coney, Ruby já está com a fantasia! Pessoal, vocês gostariam de vestir seu animal de estimação? Deixe nos comentários qual pijama de animal você escolheria! Que bom! Saiu a Lala! Vamos transformá-los em ratinhos! Vamos começar com você, Lily! Ah, que legal! Primeiro, vamos colocar o seu pijama completo! Que lindo! Parece que você está muito quentinha! Agora, vamos remover as tranças! Dessa forma, elas não vão te machucar quando colocarmos o capuz do pijama em você! E agora, a parte que eu mais gosto nessa fantasia! O caputinho do rato! É genial! Finalmente, temos que colocar a chupeta em você! E aí, Lily! Você não gosta de chupeta? Claro! Você já é um bebê grande e não precisa mais de chupeta! Ruby, é a sua vez! Vamos transformar você em um ratinho muito lindo! Primeiro, vamos mudar a cor da sua pele! Feche os olhos por um momento, Ruby! Pronto! Agora você pode abrir os olhos! Mas, ainda não terminamos! Agora, temos que fazer os detalhes das orelhas e da barriga! É isso aí, Ruby! Muito bem! Esse novo look ficou muito bem em você! Por fim, vamos colocar este elegante laço rosa! Perfeito! Vamos mostrar pra Lily! Que casal legal vocês formam! Embora, Ruby, você ainda é um coelho! Oh, não! Não chore de novo! São lágrimas mágicas! Agora você realmente se tornou Lisa, a mascote de Lala! Oi, Alex! Oi, Lily! Ei, pessoal! Não adormeçam agora! Você sabe que não podemos ir para a cama sem escovar os dentes primeiro! Quer mostrar a todos como é feito? Fiquem atentos e não deixe escapar nada! Você também pode nos dizer nos comentários o que mais você gostaria de aprender com Alex e Lily! De novo? Alex! Lily! Vamos lá! Não vai demorar muito! Você vai ver! Aqui estão suas escovas! Hum... Um minuto! Alex, sua escova está muito desgastada! Ela precisa ser substituída por uma nova! Lembre-se de que as escovas não são para sempre! Elas precisam ser trocadas a cada dois ou três meses! A primeira coisa a fazer é colocar a pasta de dentes na escova de dentes! Sem exagerar! Você não precisa de muito! Molhamos um pouco com água... Abre a sua boca, Lily! E agora você pode começar a escovar! Você também, hein Alex? Você comeu doces e o açúcar pode danificar seus dentes! É isso aí! Obrigada por abri-lo! Haha! Lembre-se de escovar também atrás de seus dentes e língua! Assim que você terminar, a primeira coisa a fazer é lavar bem as escovas! E finalmente, tudo o que resta é enxaguar a boca completamente! Hahaha! É isso! Não é divertido! E agora, cuspa água! Mas tenha cuidado! Pronto! Você não se sente muito mais fresco agora? Ok! Calmos! Não me diga que você perdeu o sono! Hahaha! Que bagunça! Onde você esteve pra estar tão suja? Acho que... Vamos ter que esfregar muito! É melhor levarmos essas roupinhas para a máquina de lavar! E agora vamos tomar um banho quentinho! Iaaaaaah! Parece que a Lily gosta muito! Vamos mudar de cenário, Lily! Hmm... Acho que estou sentindo falta de alguém! Lily? Está por aqui? Olha! Você está aqui! Você queria nos dar um susto, hein? Hahaha! Que maluca! Acho que podemos começar a limpar toda essa lama de você! Primeiro, vamos ter que te ensabuar um pouco! E agora... Esfregar! Olha, Lily! A lama está desaparecendo! Agora a cabeça! Pronto! Acho que é o bastante! Agora é hora de enxaguar! Uau! Você está como nova, Lily! Hmm... Acho que para te secar vamos ter que te tirar da água! Ah não! Você vai passar frio! Vamos ver! E agora o cabelo! Opa! Mas olha como deixamos o seu cabelo, Lily! Vamos ver o que podemos fazer! Acho que podemos aproveitar para fazer um penteado legal! E... Pronta, Lily! O que você achou do banho? Lily parece ter gostado de vocês! Estamos de saída! Mas não perca todas as aventuras de Alex e Lily em nosso canal! Até logo! Olá, Alex! Olá, Lily! Uau! Que bonecas legais! Eu ia propor nos disfarçar hoje! Mas... Vejo que vocês estão ocupados! Bem, ok! Pensei em algo! E se juntarmos as duas coisas e nos vestirmos de bonecas? Vamos ver o que temos na roleta! Que legal! Tenho certeza de que seus favoritos estão aqui! Temos Barbie, Monster High, LOL Surprise e Enchantments! Não posso esperar mais! Vamos ver quais fantasias temos! E vocês, qual dessas bonecas é a sua favorita? Escreva aqui nos comentários! Genial! A fantasia da Barbie! Alex, espero que haja uma fantasia de quem para você! Vamos! Não vamos demorar mais e vamos descobrir! Começamos com você, Alex! Vamos prepará-lo para as praias de Malibu! É o traje perfeito agora que o verão chegou! Vamos começar com esta camisa muito legal! E essas calças Capri! Então você vai ficar muito legal! E ainda por cima, esses chinelos tão praianos! Sim, Alex! Você parece um surfista! Mas pra ser o Ken, ainda falta um detalhe! O penteado! Precisamos fazer um topete à prova de vento, como o do Ken! Então vamos precisar de muito gel de cabelo! Alex, tranquilo! Vamos lavar bem a cabeça e você terá o seu cabelo solto novamente! Aqui está! Com certeza esse penteado não será desfeito nem com um martelo! Pronto! Você é o Ken perfeito! Vamos agora com a Lily! Com você também teremos que fazer um penteado diferente, Lily! Mas primeiro, vamos vestir as suas roupas! Uau! Olha que vestido lindo! Vamos provar isso em você! Fica ótimo! Tenho certeza que você causaria inveja na Raquel e nas outras garotas! E para combinar com o vestido, vamos experimentar este casaco! Perfeito! Simples, mas muito elegante, como a Barbie! E agora, os sapatos! Sim, 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 agora vamos com o penteado! Deixe-me tirar suas tranças! Barbie tem cabelos loiros quase dourados! Então vamos precisar... Claro, Lily! Uma tintura! Feche os olhos! Uau, Lily! Com aquele loiro platinado, você vai ficar deslumbrante para as pessoas na rua! Sim, terminamos! Deixe-me pentear o seu cabelo um pouco... Você está perfeita, Lily! Vamos ver o que o Alex pensa! Quero dizer, Cam! O que você acha, Alex? Gente, acho que vocês formam um casal perfeito! Vamos encontrar o carro da Barbie e dar uma volta na praia? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games!